Oi, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Vou gravar um vídeo pro nosso curso, nosso projeto sutiã hoje. Eu quero escolher uma renda aqui, ó, pra gravar pra vocês, gente. Mas nossas rendas estão tão lindas, tão lindas, que tá difícil escolher. Eu vou escolher uma aqui, que a gente vai fazer um sutiã, pra eu relembrar vocês que o nosso projeto de sutiã vai começar... Olha as outras, gente. Tá meio bagunçadinho aqui, ó, mas aqui atrás tem mais. Olha essa bicolor, ó da alisca que chegou, gente. Que maravilha. Olha que lindas. Essa aqui eu já fiz sutiã semana passada com ela, o vermelho que ficou lindo. E fica até difícil, pessoal. Gente, essa aqui é nova que chegou, ó, que é a cor Pantera. Veio a renda e o viés dela. Maravilhosa. Essa aqui é minha, ó. Não sei nem o que ela tá fazendo aqui, que eu peguei especialmente pra me costurar, porque eu vou adquirir essa cor Pantera e os aviamentos pra fazer lingerie. Mas tá até difícil de escolher uma aqui, mas eu vou escolher uma bem bonita. E a gente vai gravar um vídeo ali pra falar do nosso projeto de sutiã. Olá, pessoal. Tudo bem, gente? Tô aqui fazendo o sutiã na maca doméstica. Inclusive, eu mostrei anteriormente as rendas e eu escolhi essa daqui, gente, ó. Que é uma renda bicolor e ela é furadinha, tipo uma lese. No rosa... no rosa... deixa eu ver que rosa que é esse aqui, gente. É tipo um rosa... é finzido com um rosa pink, rosa maravilha. Chega um pouquinho perto do fúcsia. Eu vou usar os aviamentos no fúcsia nela, tá? E é uma renda linda que a gente vende aqui na nossa lojinha. O valor dela é 149,90 do quilo. Gente, eu não sei quanto que tá saindo o metro dela, porque essa renda ela é mais grossinha. Mesmo que ela é furadinha, mas ela é uma renda mais grossa. Então, eu não sei quanto que tá saindo, né, o metro dela. Mas o quilo é 149,90, tá bom? Então, eu vou aqui forrar o meu bojo. Achei ela linda. De todas que eu mostrei ali, é... Todas são linhas, mas essa eu achei ela espetacular. Então, eu vou aqui, é... Forrar o meu bojo. Tô usando um bojo marfim. Eu não tenho outro bojo de outra cor. E eu quero falar com vocês, pra quem ainda não viu, né, sobre o nosso projeto Sutiã. Que é o nosso curso de apenas Sutiã, que vai começar semana que vem, dia 11. E aí, se você já sabe fazer calcinha, já aprendeu, né, e tem vontade de fazer Sutiã, quer fazer o curso só de Sutiã, você vai poder aprender a fazer com a gente nesse curso, tá, pessoal? O curso, gente, deixa eu explicar pra vocês, que ele é todo inteiramente na máquina doméstica, tá? Numa máquina dessa aqui. Você pode usar a máquina doméstica que você quiser, que você tiver também. Porém, pessoal, deixa eu falar com vocês, a máquina tem que ter um zigue-zague, tá? Não é necessário ter três pontinhos, mas pelo menos o zigue-zague tem que ter. Não tem como fazer sem, é... Gente, tô caçando a minha base, a outra parte perdi aqui. Deixa eu achar aqui, gente. Voltei, gente, tinha largado a base lá na mesa de corte. E aí, como eu tava falando, pessoal, vocês podem fazer o curso na máquina doméstica, porém, ela tem que ter zigue-zague, né? Se tiver três pontinhos, bom também, mas se não tiver, pode usar só o zigue-zague, não tem problema. Além de por que que tem que ter, não dá pra fazer só na reta? Gente, por causa dos elásticos, tá? Tudo que for de elastização na lingerie, precisa de pelo menos ser feito aí no zigue-zague, tá? Se tiver três pontinhos, é um ponto decorativo, vai ficar bem bonito. Mas se não tiver, pelo menos o zigue-zague tem que ter, tá bom? Tem um método aí que tem um pessoal aí que ensina, né, que se faz tudo na doméstica. Não vou falar aqui de quem que é. Mas, gente, vou falar com vocês, ensinar é uma coisa, mas na prática você fazer é outra, tá? Eu falo porque eu já testei e na prática não funciona assim, tá? É bem difícil pra você se acertar, além da peça, não ficar com acabamento muito bom. Então, se você tem a domésticazinha com zigue-zague, você vai poder fazer esse curso aqui tranquilamente. Aqui que eu tô usando na base aqui, gente, ó, é um cos, tá? Não é elástico encapado, não. É um cos lá da loja do Juninho, Renan. Compra ele lá já tem muito tempo, hoje eu acho que nem vende esse tipo de cos mais lá, tá? Então, se você for querer comprar, se certifique com eles primeiro, se ainda tem desse lá, tá bom? Eram cos coloridos que vendia lá. Vamos falar sobre o curso, pessoal. O curso, ele é todo online, tá bom? E aí, a gente monta um grupo no WhatsApp pra entregar as aulas e as modelagens. Você recebe tudo gratuito no curso, viu? Dia 11 a gente abre o grupo, já tem muitas meninas que se inscreveram lá no grupo esperando pra começar. E aí, o dia que começa, né, a gente entrega as aulas junto com as modelagens, tudo lá no grupo, tá bom? Todo mundo recebe de uma vez. Depois, a gente faz uma revisão das aulas. O que que é rece... Pra que que é e o que que é essa revisão, gente? Essa revisão é uma revisão que eu faço com as alunas, né? Aula por aula. A gente vai repassar, né, todas aquelas aulas. E quem quiser fazer junto comigo ali, no grupo faz. A gente fica com o grupo aberto aí uns 30 dias, mais ou menos. Onde todo mundo vai poder revisar essas aulas, né, junto comigo. Que aí você vai poder tirar as dúvidas, fazer as peças, me mostrar pra eu poder tá avaliando. Aline, eu não quero fazer agora com o grupo. Posso fazer depois, entregar depois? Pode, gente. Depois desse processo aí, desse prazo... A gente dá um prazo de seis meses aí, pra confeccionar as peças. E tá me mostrando depois no privado, tá? Tem certificado? Sim, gente. Tem um certificado de conclusão do curso. Que é entregado no grupo, logo após eu encerrar a revisão de todas as aulas, tá? Vou fazer ele todo aqui, pra vocês verem que sim, que mesmo que muita gente fale o contrário. Tem gente que pensa que é necessário ter um maquinário todo industrial pra fazer umas peças bonitas. E não, gente. Você consegue fazer peças bonitas, de qualidade, na máquina doméstica. Porém, eu falo com vocês que a máquina doméstica, ela não dá agilidade, né? Não dá produção. Então, quando a gente fala assim, ah, você vai precisar de um outro bloco, de uma galoneira. É por conta da agilidade mesmo, tá? Que por conta de... De qualidade não é não. Porque na máquina doméstica você vai conseguir fazer qualquer peça tão bonita quanto uma máquina industrial faz, tá? Isso vai depender, né? Do método que você vai fazer, né? De como você vai fazer, da técnica e tudo mais. Pessoal, eu não tenho o taquara rosa. Se tem, eu não sei onde é que ele tá. Né? Deve tá andando por aí no meio dessa bagunça minha aqui. Então, eu vou usar o vermelho mesmo. Não tem problema em usar de outra cor, não, tá? Porque eu não tenho rosa e eu não quero colocar o branco. Então, eu vou usar esse aqui mesmo, o vermelhinho. Não tem problema ficar escondidinho aqui. Acho que não vai aparecer pro lado de fora também. E nesse curso você vai aprender do zero todos os macetes pra você fazer um sutiã. As alunas ficam privadas na plataforma, tá? Só as alunas que tem acesso. Quantos modelos são? São dez modelos, gente, diferentes um do outro. E o bom desse curso, sabe o que é? É que se você é uma pessoa plus, ou de repente tem uma mãe, uma irmã, uma filha que veste plus, você vai poder fazer as peças do curso pra ela. Pra elas. Porque... As modelagens do curso, elas vêm com duas grades. Ela vem com a do P, o G, e vem com a plus também do 48 ao 54 embutido. Ou seja, por exemplo, se você vai fazer um sutiã de renda, com aro, você vai poder fazer ele também no 48 ao 54, que faz. Por exemplo, nadador. A gente tem um nadador de fechinho na frente, normal, P é o GG. E a gente tem também um nadador de colchete plus size, que aí já é maior, né? Reforçado aí, já vai com colchete. O nosso Top Carmen, quem lembra dele? Top Carmen, ele vai com duas versões. A versão do P, o GG, que todo mundo já conhece, porque eu já até doei o tamanho P uma vez no YouTube. Todo mundo é doido com esse Top. Ele tá no nosso curso. Eu não fiz ele mais isso aqui, não fiz ele mais no YouTube por causa disso, porque ele tá no nosso curso. E aí, ele vai também com a grade plus size. Ele vai com a grade do P, o GG, um jeito de fazer. E vai também com a grade do 48 ao 54 plus size. Já com outra maneira de fazer. Porque tudo que é plus, gente, o passo a passo é diferente, é mais reforçado, tá? Deixa eu ver que outro modelinho que vai. Sutiã básico de renda. Porém, todo no primavera. Né? Que é um modelo desse aqui. Porém, ele é no primavera. Ele vai também nesse curso, tá? Grade do P é o GG. 48 ao 54 plus size. Virar ali, carregazinho. Sutiã de base de manta. Vai também. 48 ao 54 plus size. P é o GG. Sutiã pra senhora. Vai também, tá? Grade normal e grade 48 ao 54 plus size. E vai juntinho também pra você poder fazer pra pessoas mais velhas, né? Com aro ou sem aro. Você pode usar com aro ou sem aro. Vai o nosso conforto. Sutiã conforto. Ele vai a grade plus size, né? Porque a grade dele menor, a gente já doou no YouTube pra vocês. Então, a que vai nele, né, no curso, é a grade plus size dele. Inclusive, a gente ensina a fazer ele com a alcinha de manta. Gente, eu vou afinar aqui, tá? Porque ficou muito largo. A gente tem que fazer ele com a alcinha de manta pra ficar mais confortável, já que nesse tamanho, né, ele é um plus size. Afinar bem mesmo aqui, ó. Na hora que eu for colocar o meu cochete, não dá B.O., né? Não dá pra ver. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui, olha que lindo que tá ficando, gente. Maravilhoso, né, essa renda. Gente, eu só tenho pouco dessa renda, tá? Sobrou pouco, eu devo ter mais ou menos uns 15 metros dela só. Então, assim, quem for querer dela, já pede. Não fica deixando pra depois, né? Porque depois vai fazer igual uma preta que eu mostrei outros dias. Até eu comprei uma renda preta bicolor, tipo essa aqui, pra vender. Gente, ninguém gostou da renda. Ninguém. Ninguém queria a renda. Eu fui, gastei ela. Sabe como é que eu gastei ela? Colocando nos kits de 50, 100 reais pra me consumir a renda, que eu tinha comprado 2kg dela. Ninguém queria. Foi só eu mostro ela no vídeo do YouTube aqui outro dia, fazendo uma peça com ela. E agora todo mundo tá querendo a renda. Aí eu quero aquela preta do vídeo. Mas quando eu tava ali pra vender, ninguém queria. Igual essa aqui, ó. Tem uma semana que essa renda tá ali. Eu vendi 3 metros dela hoje. Pra não falar pra você que eu não vendi nada. Vendi 3 metros dela hoje. Ela tem pouco. Porque eu comprei pouco dela. A partir de hoje, todo mundo vendo aqui, ó. Todo mundo vai querer. E não vai ter pra todo mundo. Porque quando a gente mostra no vídeo, a gente... Ixi, caiu, gente. Peraí. Voltei. Porque quando a gente mostra no vídeo, às vezes a gente tem a disponibilidade ali, né? De uma quantidade maior. Mas é durante a semana que a gente vai vendendo, né? E aí vai acabando que vai diminuir a quantidade. E quando a gente faz alguma peça mostrando, todo mundo quer porque a gente fez uma peça mostrando. E aí, com certeza, não vai ter, tá? Então, assim, quem já for querer, pede. Porque a quantidade dela tá pouca. E com certeza, não vai ser todo mundo que vai... Olhando o ponto aqui, tá, gente? Como é que tá? Pronto. Falando assim, porque com certeza não vai ser todo mundo que vai ter como contar dela. Eu sei que muita gente vai querer depois de ver esse vídeo. Então, quem for querer, pede. Fica esperando não, porque senão vai ficar sem. Agora eu vou aqui, ó. Esse é um viés de dois e meio também da nossa loja, tá? Viés largo. Na cor rosa pink. Vou com cuidado aqui, ó. Dobrando ele pra ele ficar largo. Dando uma puxadinha e leve só pra ajeitar ele, ó. E eu venho com cuidado. Vou desenrolar mais aqui. Essa renda, ela é uma renda mais... Como ela é mais grossa, ela tem... Ela simula uma lésia, furadinha. Furadinha mesmo. Então, essa é uma renda mais grossa, mais difícil de tensionar. Então, tem que puxar mesmo. Pra conseguir dar uma tensionadinha. Senão, não vai, gente. Vocês podem ver que eu tô puxando, ó, bastante. Você não vai fazer isso, você não vai conseguir trabalhar com ela. Olha aqui, ó. No zigue-zague, eu não usei três pontinhos, eu usei o zigue-zague. Deixa eu cortar essa ponta aqui, que eu consigo mostrar de pertinho. Pra câmera focar pra vocês, ó. Olha aqui. Usei zigue-zague dessa vez, tá? Não usei o três pontinhos, ok? Vamos pra outra parte. Pessoal, Esqueci de falar com vocês sobre o valor do curso, né, gente? Tô falando aqui do projeto, do projeto, né? Esqueci de falar do curso. O valor do nosso projeto sutiã é o curso de 150 reais. Tá bom? E esse projeto, gente, é a continuação do projeto calcinha. Então, quem fez o nosso projeto calcinha, na turma que já encerrou... Pode tá fazendo agora o nosso projeto sutiã, tá bom? Tem que ter cuidado aqui, agora. Aqui tem que ter cuidado, gente, ó. Essa curvinha do bojo aqui é triste. Deixa eu não ficar esperto, a coisa não sai... Certinho aqui. Deixa eu cortar aqui e mostrar pra vocês de novo o lado de cá, ó. Eu, particularmente, gente, eu prefiro três pontinhos, viu? Eu acho que fica mais bonito. Mas eu tô fazendo um zigue-zague aqui pra vocês poderem ver. Vamos ver se do lado de dentro é pra vocês verem melhor? Que a linha é tão da cor do elástico que não tá dando pra ver nem o ponto, não, gente. Tô tentando mostrar aqui, ó. Mas não tá dando pra ver, não. Tá, agora eu vou pegar o colchete, montar as alças e já mostro vocês o sutiã pronto. Pessoal, vamos lá ver? Terminei, tá? Não mostrei a alça, o colchete, né? Então, vocês vão aprender lá no nosso curso, no projeto sutiã. E eu quero mostrar pra vocês como que ele ficou, gente. Olha, eu gostei bastante dessa renda. Acho que eu vou ter que pedir mais dela pro fornecedor. Olha, ela furada. Desenho de lese, muito bonita. Ela é grossinha, a esticidade dela é mais firme. Então, não é aquela renda que estica toda a vida. Ela é mais grossa, então ela aperta bastante. Eu queria que pra fazer uns tamanhos plusais, ela ficar perfeita. Ela é daquela largona, acho que de 22 centímetros, tá, gente? A autona mesmo, olha. Aqui embaixo eu coloquei um cos, aqui o viés 2,5 pregado no zigue-zague. Aqui eu coloquei um lacinho de rococó, da Dondoca Lacinhos, um rosa fúcsia, que prevaleceu mais o tom dele sobre esse aqui. Olha, que ficou lindo, gente, olha. Maravilhoso. Aqui eu coloquei uma plaquinha. Perdão, gente, plaquinha não. Aqui eu coloquei uma etiqueta lá da safra, etiqueta daquela palita de filurex. Eu acho que ficou muito bonito, ó, nesse tom aqui em cima do rosa. E eu amei, gente, amei, amei, amei. Acho que as minhas clientes vão gostar bastante dele, olha que lindo. Todo na renda. Eu fiz uma calcinha pra acompanhar ele também, que é uma calcinha Lola, olha aqui, ó. Fiz uma Lola normalzinha mesmo, passei o viés... Deixa eu tirar essa linha aqui. Passei o viés dela na doméstica também, no zigue-zague, vou mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou cortar uma linha aqui. E o mesmo cos que eu coloquei no sutiã, eu coloquei na calcinha também, olha que linda. Calcinha normalzinha, passei toda na doméstica também, olha aqui, ó. Zigue-zague. Vai ficar um conjunto todo na renda. E essa renda, ela é perfeita pra fazer calcinha também. Calcinha que fica mais justinha, mais apertadinha. Essa Lola aqui, ela é uma calcinha mais baixa, por isso que eu coloquei o cos nela, pra dar uma... Ficar um pouquinho mais alto nela, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito. Você vai dar um reforço aqui, ó, na parte da cintura, que a gente já vai dar uma apertadinha ali nessa parte. Olha como ficou lindo o conjunto. Eu gostei, gente. Gostei bastante. Não tava dando nada por essa renda quando ela chegou. Quando eu vi na foto, né, que aqui eu escolho, eu compro por foto. Depois que chega, né, que a gente vai ter a noção de como é que é mesmo. Porque por foto, às vezes, dá uma diferençazinha de cor, de tom, né. Às vezes, o desenho, a trama não é aquilo que a gente esperava. Mas eu, particularmente, gostei, gente, ó. Fica transparente a pele por baixo, olha por dentro como é que ela é. Bem diferente mesmo. Primeira vez que eu peguei uma nesse tom, parece até as lésias que a gente vê. Gente, gente, pra falar em lésias, chegou lésias, tá? Eu não postei o vídeo da promoção essa semana, porque eu tô com pouco cóton. O cóton ainda não chegou. Mas chegou lésias, chegou todas as cores da micro de poliéster, chegou os viés, e a gente tem cóton liso. Porém, estampada, não tô tendo quase nada. Mas tá tendo propulsão sim, quem quiser, você pode me chamar lá no WhatsApp, tá? E, pra encerrar pra vocês aqui, mostrando o conjunto, estão abertas lá as inscrições no WhatsApp. Se vocês me chamarem lá pra fazer a inscrição pro Projeto Sutiã, 150 reais. Aí começa segunda-feira, dia 11 de março. E aí, né, quem quiser fazer o pagamento, pode pagar no depósito, no Pix, ou no cartão de crédito. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 10 vezes, se você quiser, tá bom, pessoal? Então, o WhatsApp, pra vocês falarem comigo, tá aqui abaixo, na descrição do título do vídeo. Só me chamar lá pra fazer a sua inscrição, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo, até mais!